Agora o grupo D em Belém, clube do Remo e 13 da Paraíba, o Remo sai na frente, gol de Ney depois do escanteio, Remo 1, 13, 0. Voltou demais a bola. Segundo tempo, bobeira incrível na defesa do Remo, Chico Monte Alegre recua mal, o goleiro Wagner se atrapalha todo, o Gabriel acaba ficando sozinho para empatar a partida. Final, Remo 1, 13, 1.